Música Tapera TV é o seu canal de informação no web na cidade de São Terezinha Onde está acontecendo a premiação do grande evento ciclismo Subacei Vamos começar aqui, fala o seu nome pra gente Rubens Pinheiro, Rubens Scania Man Fala onde Rubens? Salvador Salvador, fala pra gente aí Rubens Essa trilha de hoje Subacei na cidade de São Terezinha Maravilhosa Todos os ciclistas tem que fazer essa trilha Agora tem que treinar bastante, viu antes Maravilhoso lugar Um escândalo, muito legal Agora é técnico demais Eu adorei A cidade está de parabéns, o ambiente é maravilhoso É muito legal mesmo Eu fiquei super contente Principalmente que participei e ganhei a medalha Teve algum momento na trilha Rubens? Difícil, momento difícil que eu sempre pensou em desistir Mas, olha, cada vez que eu pensava em desistir O meu padrinho, ele não deixava Porque a gente já começou, meu amigo Pra trás Porque na saída a gente atrasou Já saímos atrasados Mas assim, foi incrível E cada momento, cada dificuldade A gente tinha vontade não de desistir Mas de ter aprendido, treinado mais Antes pra vir, né? Se preparado mais Porque realmente a competição Que não é uma competição, na verdade, né? É um evento Mas é fantástico E é muito técnico Agora, o fato do ambiente A natureza, a vista Tudo faz com que você se energize Pega essas energias Pra concluir, de fato, a prova, né? O ambiente ficou sabendo que na noite de ontem Teve um senhor homenageado Que saiu de Salvador Aqui na Bahia E foi pra Nova York E disseram que foi seu avô Conta esse feito aí do seu avô E você pretende fazer esse feito? Bom, de novo, o meu padrinho aqui Disse que é pra eu fazer o feito Pra gente reeditar O feito que ele fez E também o livro, né? Que ele fez o livro O Herói Esquecido Tá até aqui Depois a gente pega aí E faz as imagens Bom, esse feito Meu avô, ele é pioneiro nas coisas Ele gostava, né? De trazer as novidades, né? Ele fez Globo da Morte Foi o primeiro chaveiro aqui do Brasil Quando voltou de Nova York Veio com essa novidade Primeiro hospital das bonecas Mas no final de tudo A gente percebe que ele é meio maluco, né? Ele saiu daqui em 1927 Levou dois anos Pra retornar Pra concluir tudo Mas foi assim As pessoas Infelizmente Até hoje Não conhecem a história, né? E a gente tá tentando Fazer com que Realmente Esse grande Feito Que ele realmente conquistou As pessoas conheçam, né? É uma prova De que Quando a gente quer Realmente A gente consegue E a força de vontade Isso serve como exemplo Para as crianças Para os jovens Enfim Que possam Colocar os seus sonhos E realizá-los, né? Colocar como um objetivo E assim Fazê-los, né? Fazer com que Você como um cunhento Naturalmente Se sente orgulhoso E carregado Eu tô dizendo Essa medalha Foi pra aqui Pro vovô Pro vovô Pro vovô Pra família, né? E assim A gente se sente orgulhoso Mas o fundamental É tirar isso como exemplo E colocar nas nossas vidas Pra que a gente possa ter Não só como orgulho Mas também passar adiante Aos amigos, né? Pra família Enfim Porque as pessoas Quando vão a uma luta Daquilo que querem Conseguem, né? Hoje foi uma prova A paz Não é fácil, não, viu? O negócio aí É pra pró, né? Não foi? O que você achou, Rubens? Da cidade de Santa Terezinha A cidade é maravilhosa O povo É muito aconchegante As pessoas Elas têm a satisfação E o prazer De estar acolhendo A gente De coração aberto É lindo É lindo O lugar é muito lindo Sem falar no nosso amigo Que nos hospedou aí E assim Numa casa espetacular Né? A gente Eu quero até agradecer A nosso amigo Né, Renê? Agradecer o nosso amigo Serra Pela hospedagem aí Foi maravilhosa Tá sendo maravilhosa Ele é uma pessoa maravilhosa E a gente só tem que agradecer A todo o povo Enfim O município Muito legal mesmo Muito obrigado Rubens Pela sua entrevista A gente espera encontrar vocês Mais vezes Na segunda edição Do Subacém Aqui na cidade de Santa Terezinha Pode esperar E com certeza Eu vou estar mais preparado A gente vai subir no pódio Brigadão Valeu Tá certo Música Legenda Adriana Zanotto